Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa o seu like para fortalecer. Então chega de enrolação e vamos para a notícia. O presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, já trabalha para reforçar o Corinthians para 2023 e há pouco Wesley Mello, diretor financeiro do Timão, avaliou a possibilidade do maior campeão paulista investir ainda mais no futebol na próxima temporada. Existe sim essa possibilidade de trazer reforços. É um desafio, pois nunca daremos um passo maior do que a perna. O que é esse passo maior do que a perna? Não adianta contratarmos jogador e começar a atrasar o salário. Temos alguns parâmetros que precisam ser respeitados, mas podemos sim fazer grandes contratações, apesar que isso não é uma promessa. O do William é muito consciente do nosso orçamento. Ele sabe o que dá e o que não dá para fazer. Sempre está se baseando nos números e não no achismo. Isso mostra uma grande mudança de mentalidade e filosofia administrativa dessa direção, que inclusive conseguiu balancear o déficit desse ano. Sem contar com a premiação da final da Copa do Brasil, o Corinthians já vai fechar no azul. Isto é, arrecadou mais do que gastou, afirmou o diretor financeiro Wesley Mello. Embora tenha comemorado a redução da dívida do Timão, fez questão de pregar cautela e ressaltou que o déficit que o Corinthians ainda tem está próximo de 1 bilhão. Por isso, ainda há uma cautela sobre buscar novos jogadores para a equipe de Vitor Pereira em 2023. A gente está batendo o recorde de receita esse ano. Nós faturamos 500 milhões no ano passado e devemos faturar 750 milhões este ano. É 50% de crescimento, isso é muita coisa. Então a capacidade que o Corinthians tem de alavancagem de receita é muito grande. Agora temos que fazer bom uso do dinheiro. A dívida está equalizada e caindo aos poucos. E estamos tendo superávit importante, mas temos que ser sinceros com os torcedores. A gente ainda tem um clube muito endividado, com quase 1 bilhão de dívida, que também ajudou no superávit do Timão para esse ano. Foi a renegociação da Arena, que deu um belo alívio para o orçamento do Corinthians. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as novidades do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!